Música Meu cadeiro da minha Música 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 Ave Media Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto Em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto Na hora, inclusive eles fazem qualquer oferta Qualquer rolo, para você ter o seu produto Então, Game Center Paulista Tudo para o seu console Meu amigo Geraldo, estava com coronavírus o que? Estava com coronavírus, velho É sério, baeiros? Que merda, viado E o Valorante Que porra de Valorante Lai Eu coloquei a resíta e voltei nessa porra da descrição do jogo aqui, velho Nem lembro Coloquei, né? Estava colocado Obrigado Um abraço para o Coronado Não Nada aconteceu Eu não sei o que vocês estão falando Cara, o mais legal é que É tudo conectado, né velho É um negócio bem fofo É um negócio bem fofo É um negócio bem fofo Ah, eu fui um desconecto Ah, eu fui um desconecto Achei no que pode jogar isso aí desse Valorante, velho Man, isso é difícil ser popular Oh Uh 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 Esse zumbi aqui, ele é famoso, né? Esse aqui é famoso pra caralho, velho Ah, o Valorant é o do League of Legends, né, viado? Eu entendi Eu sabia, velho, que a mulher tava aqui ainda Meu Deus do céu, o zumbi dá o fake, velho Filha de uma puta desses chinês, velho Toda vez os chinês vem pra foder a gameplay, velho Morre, careca, pelo amor de Deus Porra, morena, brincadeira, porra É É, China, aí, infelizmente Caralho, velho Meu irmão, é todo mundo vivo nessa porra Ninguém morre, não Qual a dificuldade do cara morrer? Porra O chinês tá vivo ainda, velho Eu tô com medo Porra Tô bem aqui Posso apanhar Bicho Eu sou puta Eu sou puta Eu tenho medo de dizer Ah, não posso nem salvar Esquece o que eu disse Calma, 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 chimps É É Pavanha Calma Trova Calma Calma Tchau. 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 Moral da porra, doutor. Eu falava, doutor. Eu tô pouco me fodendo pro senhor, doutor. Me desculpa aí, mas... Agora sou eu e você, meu gostoso. Me chupe. Isso. Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo seu... Suba ornaldo, meu gay. Seja muito... Pro seu segundo meio, ele sube, na verdade, né, velho? Ficou na chuva lá pro Jorge, por favor. Obrigado, Jorge. Obrigado, viado. Obrigado. O cara da chuva do Jorge. Eu odeio você, cara. Eu tenho raiva de você. Eu tenho raiva de você. Obrigado pelo seu... Pelo seu donate. Pau no seu cu. Pelos seus beats, quer dizer. Pau no seu cu. Uma chuva pro menino... Uma chuva de pau no cu do Caio, por favor. Pau no cu do Caio. Obrigado, Caio. Pau no cu do Caio. Pau no cu do Caio. Cara, aqui tinha um cofre, não tinha? Não era aqui o cofre, foi na outra sala. Porque o negão chegou, pô. E o negão chegou ali, tranquilo. Como se nada tivesse acontecido. Iam num rolo da porra pra explodir parede. Pra fazer loucura. Agora sou eu e você, meu gostoso. Jonathan. O que? O que? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho que ir. Faça o que você tem. Eu vou cuidar do Barra e... Obrigado, meu corno. Tamo junto, gay. Obrigado. Obrigado, gay. Tá liberado o caulo, não. Obrigado, gay. Eu não sei o que você conhece. Não. 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 Não, não. Então eu vou se fuder, viu. Caralho, cara. Tem uma porta assim. É uma segurança da porra, né, velho. Vou botar uma porta dessa aqui em casa. Hoje tem Free Fire, velho. A gente vai pegar o mestre hoje. No Free Fire, no Free Fire. Carlos? Come in. Carlos? Caralho. Eu acho que eu estou fora de frente. Aqui tá bonito demais. It's Beauty Photo Sea. Tem nada verde? Então, beleza. Devemos fazer. Tá Isso aqui a gente só precisa de um, né A gente sempre acha um bagulho no caminho A gente tá jogando safe Quem é o Elgato? Quem é o Elgato? Não sei quem é o Elgato, não Temiston Temiston falou um bagulho do... Cadê o Temiston? Temiston, tá aí? Guarda a faca pra que guarda a faca, pô Eu acho que eu vou, ô Pebo Eu vou testar Cadê o Temiston? Tá aí não, né Cara, mas ô Lepelota Lepelota, eu não joguei o 3, velho Entendeu? Eu não joguei o Resident Evil 3 Esse é o grande problema Cara, vambora aqui, ó Então, tudo que for Falar pra mim, vai ser spoiler então, né Não se preocupa Chinês, né, velho? Chinês é a peste Vamos fazer um pacotão, bora Eu sou não é alguém não, Buzzer Cara Boa, meu amor Foi sem querer, eu não era pra usar isso aqui, não Mas já que usou, tá valendo Pois é Eu também não posso, não Meu Deus, esse cara, velho Paz, velho Meu esposo voltou Tá bom Tá safe, né Assim, safe não tá não Mas a gente tá procurando item A gente vai ter que lutar com ele Em algum momento aí, velho Fila da puta, meu irmão Ó pra que serve a faca E aí Leu o documento teu cu Foi sem querer, simples Desculpa Eu não quis gastar a nossa granada Ele vai tomar um bom, hein, velho Ele vai voltar, zoeiro Sabe nada, vai brincando O caba sabe derrubar a parede Não vai saber nada Fica aí brincando na ponta Isso, meu amor Fica aí, é Do caralho Show Fica aí, nego Show Brinca Ele voltou E voltou mais doido, meu irmão Meu Deus do céu Eu acho que eu sou o único cara Que ia correr que nem um retardado Se eu estivesse no filme Ou em algum jogo Se eu estivesse no Em algum cenário De desgraça da minha vida Eu ia correr que nem um imbecil, velho O Resident Evil 3 Ele era curto no PS1 também Derrota a criatura Só isso, né E aí E aí Vamos lá. Agora tem alguma coisa aqui que eu ainda vou ter que pegar. Tá, relaxa. Cara, tem que vir alguma parada aqui pra destruir, véi. Vou ter que meter barulho nesse filho da puta mesmo. No peito, peitoral, peitoral. Tô fudido aqui, véi. Cara, eu quero caixa. É uma pancada e um va-bê, né, véi? Eita, porra. Que boi. É uma pancada. Calma lá, meu fofo! Como é que faz agora? Não faz, né? Desvia, Momo! Pelo amor de Cristo! Só tá fingindo... ... 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 Não tem barril nessa porra, não. Não tem barril nessa porra. É sério? É sério que era só isso? Eu gastei todo o meu equipamento macrocéfalo pra poder fazer um negócio desse? Meu Deus do céu. Eu sabia que tem alguma coisa errada, velho. Eu deveria morrer, não deveria? Deveria. Eu sei, criatura! Calma! Não faça merda! Vai! Vou deixar. Deixa, 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 deixa. Puta que pariu, velho. Porra, miado. Oh, come on! Come on! Só pra ele tirar onda. Só pra ele voltar pra lá. E aí, e aí... E aí, e aí... O que é isso? Tô bem aqui. Beleza, é só esperar esse filho da puta. Correr que nem um retardado. O que é algum tipo de animal? Você está comendo um burro maluco. Não chega lá! Tem que ser o da mina mesmo Joga a mina nesse filho da puta E Jesus Cristo Abençoa ele É o da mina Temos que encontrar uma maneira de parar Eu vou te matar Calma Deu bom, deu bom, deu bom Agora sou eu e você, meu gostoso Cajé Isso Boa tarde, amiga Como te há essa quarentena Ai, apanhando muito nos games Demais, véi Obrigado pelo seu décimo terceiro mérito subviando Puta que o pariu, porra Tenham a chuva lá pro pajé, obrigado gay Só serviço pra cacete Meu mundo de merda Ela não pegou a Eva, né, véi Ela não pegou a Eva Não pegou Pegou Cara, o que é que eu posso fazer? Nele Tem que usar a pistolinha Cara, o foda é que a mina é a única que chega lá, véi E eu desperdicei todas as chances que eu tinha De algo bom Ou seja, eu agora sou um inútil Procurando os carros aqui, né, véi Essa merda não, viado Cara, essa porra não, mulher Por favor, meu irmão Me dá uma munição doida ai Crazy Munition Tem não É isso mesmo Boa sorte pra mim Boa sorte pra mim Boa sorte pra mim Foda-se Agora sou eu e você, meu gostoso Gaze é pra bugar Isso Grifo Na hora, meu ganho Obrigado, obrigado pelo seu décimo primeiro meio de sub É, mulher Infelizmente não Sua misandria chegou ao fim É isso mesmo Chegou ao fim Obrigado, Grifo Obrigado Põe dinheiro Filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Uh, Matito Ladrão Ladrãozinho Seu ladrão Obrigado 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 por alegrar as nossas tardes, Mozenho Um boy Seu corno Manso Eu fiz a maior merda da minha vida Foi ter Ela tá equipada com o que essa merda, velho? Com as minas Vou ter que pegar a mina ali Vou ter que fazer a jogada Obrigado Obrigado, ganha chuva Meu menino Por favor Eu tô querendo só achar o bicho aqui Achei Estou bem Estou bem, estou bem, estou bem Estou bem Vou fazer ele cair Vou pocar o coração desse filho da puta Tem que meter bala nele primeiro, né velho? Eu quero você correndo Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha! Eu gosto de moeda, eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Que porra é essa? Teu cu, filha da puta! Obrigado pelo donate! A gente vai lá pro palmitão, teu cu na minha mão. Obrigado, gay. Vai se fuder. Não me correu. Manda no seu cu, corno! Isso aqui é o que? É explosivo. Explosivo a gente bota daqui a pouco. Obrigado, chupapomba! Eu vou te matar! Cadê a chuva lá pra Renata? Atalho, o que é? Eu tenho que encontrar a maneira de parar. Eu tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem É muito, é muito geri geri, né, velho Vai tomar no cu mesmo pra matar um bicho desse Vamos ver até quando ele vai ficar rodando aqui pra me querer me pegar Eu preciso parar nessas camadas É muito difícil de pegar quando ele está movendo Você está começando a pegar um buraco Seu Entendi Foda-se Só não tenho doideira Só não tenho doideira agora Eu preciso parar de parar com as tracas Tô bem Tô bem Não tem coisa de capoeira aqui não, filha da puta Calma que eu tô vendo que nem cachorro Prioriza a esquiva, criatura do inferno E eu sei, não faço ideia, não tem nada pra explodir nessa porra Tudo que eu tinha de putaria já acabou Não tem coisa de capoeira Cara, é muito escuro de ser um moleque Prioriza a esquiva, meu amor Prioriza a esquiva, por favor, me ajuda Eu não acredito Cagada do caralho, doido Ok, mano, tô bem, tô tranquilo Eu matei Bicho, eu tipo, eu atirei sem... Agora sou eu e você, meu gostoso Sem expectativa nenhuma Obrigado, viado Obrigado, viado, pelo seu terceiro mês De subonagem Eu quero chovalar pro Capone Por favor, Capone Obrigado Fecha o sal, Capone Eu não tenho erro Obrigado, Capone Obrigado, Capone E ai O bicho vai ver de novo Aí Sabia Eu vou, agora eu vou Boa. Opa, nada desse metalheiro, vai se fuder. É, gente, tá achando que vai passar ilesa, meu amor? É, não, Chimps. Interessante. Você me fez uma grande falta, minha irmã. Esse bicho é pilantagem pra caralho, né, esse Nikolai? Russo é a peste, velho. Russo é a peste. Russo é a peste, velho. Cara, tá do caralho o metalheiro, tá do caralho, o jogo tá do caralho, velho. Opa. Ei, me responde. God damn it. Tyrell, você compreende? O que está acontecendo? Jill foi infectada. Eu... Eu estou levando ela para o hospital. Talvez o Dr. Barr possa salvá-la. Tudo bem, eu te encontrei lá. Pronto. Então, Douglas. Você está ficando lá, Supercop. Eu tenho você. Não, o chinês é a desgraça, mas o Russo é a peste, Mendes. Você tem que entender. É, esse cabelo ficou massa pra caralho, velho. Melhor do que cabelo liso. Em nome de Boas Anemis, obrigado. Eu sei disso. A única coisa do Resident Evil 3 que eu sei é disso aí. Eles se chupam ou não? Bom dia, Cris. Falei, Jill. Eu vou te dar a vacina. Fica tranquilo. Eu prometo. Eu vou te dar. Câmara? Câmara? Tchau.